MÚSICA 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 O que é que eu fico aqui? Sinto uma dor que mata o meu peito amor Sinto o sol da minha vida, cagar onde for Uma flor fria e lua em mim Não podes ficar assim, fez-te sentir o teu coração Fez-te entrar na magia a cor Respirar, balançar, corpo assim A chave do peito alto, timor e alma Começa a sentir o fogo a ganhar Vem dançar, dança tua, amor, amor Vem dançar e deixa de incendiar Vem dançar, dança tua, amor, amor Vem dançar, dança tua, amor Vem dançar, dança tua, amor Sinto uma dor que mata o meu peito amor Sinto a magia desta canção Vai dançar, dança tua, amor, amor Vem dançar, dança tua, amor Vem dançar, dança tua, amor Vem dançar e deixa de incendiar Sinto uma dor que mata o teu coração Vem dançar, dança tua, amor Vem dançar tua, amor Vem dançar tua, amor Vem dançar tua, amor, amor Vem dançar tua, amor, amor Obrigado.